Fala galera, aqui é o FromDark e hoje eu trago pra vocês, graças a Deus, agora finalmente acho que acaba o... nem lembro, mas décimo terceiro? Bom, o final, o final de Gears of War Ultimate e agora acaba, mesmo se eu ver que não vai chegar, eu vou terminar porque teve até um amigo meu aí que cobrava comigo, falou que tinha que ter acabado no último episódio, que só mais um pouquinho acabava mas eu quis deixar essa parte pro final mesmo, só o final, beleza? Então não esquece de dar aquela curtidinha não esquece de se inscrever no canal aí se não tá inscrito, lembrando que embaixo aí tem os links de todos os meus parceiros tem também toda a série aí do Gears of War Ultimate, então partiu pra jogatina! Começou aí, a gente tava no trem, chegando no chefe final, beleza, tô só olhando se tem mais alguma coisa Ah, vamos lá Morre pela da mãe Os carinha de arco tão aí, né? Sai fora, hein, meu Não cover Aí, agora... Ah, oi, filho da mãe, cadê esse... Ah, tava em cima dele Achei que ele tava ali embaixo no trem Caramba, não acaba, não chega, hein? Pegou Pegou Vamos pegar aquele ali embaixo, ó Chaco, saco, não Já era Já era Já era Tem mais ainda? Filho da mãe, quem que atirou em mim? Tem mais aí Beleza Não sobrou nenhum Cadê o safe? Tá aqui na frente? Não importa Temos que chegar naquela bomba Vai Vai Não vai, não Então vamos Então vamos Realmente eu gravo de manhã Só que hoje não deu Eu tô gravando na tarde Nossa, tá mó calor Daqui a pouco o sol vai bater na minha cara Caramba, bicho Bicho chato Olha o tanto, meu Troca de arma Falando que eles explodem, né, meu Pronto, mais fácil Beleza Consegui até desviar da explosão Merda Mata o piloto Nossa, de flecha Já era Já era Ah, mano Será que se eu fizesse Vocês tinham matado os bichos já? Acho que não, né Rolei pro lado errado Sabe onde eu vou morrer bastante? No chefe, mano Vai Foi embora? Foi embora então Quero matar o senão No chefe Eu lembro que quando eu joguei a primeira vez Eu morri pra caramba Ah, mano Bicho chato Podia ser outros bichos Podia ser boomer Esse bicho é muito chato, cara Olha o Jack parado bem no meio Aí é tranquilo Mas assim fica fácil Acabou? Quer apostar? Daqui a pouco ele vai cair dos dois lados Você tá confiando meus tiros Vou me encontrar tranquilo Aí, falei? Ainda bem que não tem friendly fire, né? Se eu tivesse friendly fire De volta Pega essa merda da câmera aí Cai Sai daqui Sai, bicho chato Vou te encerrar, vai Você só tem mais alguns segundos Vamos se buscar assim Que você implantar os dados Uh, é isso aí, rapaz Aí, ó Coatrain Nossa, meu Hum, vão atravessar Vai acontecer igual aconteceu lá Aquela vez com o Brumac Só atravessa Dane-se eles Vai, 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 vai Não rosca aí, não Pronto, aí Já era Merda Essa foi muito boa Essa foi muito boa Sai fora Ainda sobrou um Está se aproximando do alvo O GPS mostra que vocês ganharam velocidade Não tem muito tempo Lógico Tá diminuindo o peso Vamos, estamos quase chegando Vai Bom, galera Só pra vocês entenderem aqui o que aconteceu A câmera caiu, né? Vocês viram aí Eu deixei a cena aí E... Eu coloquei Achei que tava gravando Não estava gravando Então vai ficar Ficou sem facecam aí Só um período aí, beleza? Mas Agora Facecam tá gravando de novo Vamos Continuar daqui Beleza? Mais um cortezinho no vídeo aí Desculpa aí, beleza? Você caiu Eu não vi Que não tava gravando Meu Eu fiz scan Bom Vamos lá O que tem aqui? Acho que nada, né? Ah Dog tag Tem uma granadinha também Beleza Dá pra apertar o botão de novo? Dá pra fechar? Não Beleza Vamos continuar então Tá vendo? Essa é a vantagem do microfone Ser separado Fiquei sem facecam Mas pelo menos Eu continuei conversando aí com vocês Vamos lá Marcos Você precisa despejar os dados agora Você ainda tem eles? Opa, claro que tem Vem aqui Chegou Chegou Não lembro como matar ele Ele tem que ficar na luz, né? Pra sair os rivers de volta dele Alguma coisa assim Vamos ver Mentira Eu que matei o Dom Que porcaria Boa Eu não lembro Eu lembro que foi isso aí que me travou Se você sai de perto pra avançar nele Você morre fácil Por causa dos rivers Olha lá Rivers é um dos krills, né? Não é besteira Rivers são os bichão lá Eu tô na luz, pô Não tô? Não, errei, meu Manda eles atacarem eu, vai Vamos pra lá Tô no meio da luz Nossa Valei Pra vocês que não lembraram como matar Velho Lembro que tinha um Um truquezinho, né? Que ele tem que sair E os krills tem que sair de perto dele Os krills saindo dele Aí é tranquilo Porque os krills criam um escudo nele Olha lá Caramba, meu Ah, vou morrer de novo Uh, não acredito que eu não morri Vai, Dom Ah, não, Dom Caramba Você tem que me ajudar, meu Você é louco? Dá um medo esse bicho chegando perto de mim Olha Afê Sai daí, bicho Sai daqui Sai daqui Dom, por mim você vai ficar morto aí Olha lá, olha lá, olha lá Não Bem agora Ah Rola, Marcos Não é pra você Meu, tá escuro ali em algum lugar E eu não tô vendo Que os krills saem atrás de mim Que eu não tô vendo, meu Tô vendo só luz Vai, 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 vai Sai daqui Mano, não dá Ah, Dom Tô em cima da... Mano, tá vindo em cima da luz Ah Ó, ó, ó Meu krills tá me pegando em todo lugar Só ali onde eu tô que não pega Não é possível Tem que ter alguma coisa ali Vamos tentar assim, ó Só no... Pera aí Que esses tiros tão... São preciosos Não pode ficar errando Quietinho Filho da mãe Desviou Mas ainda tá de boa Vamos lá A última Caramba, Dom Acho que eu que matei o C Vamos tentar a granada Vamos lá Aqui vamos nós Estamos a caminho Tom Vamos, vamos Marcos Espera Droga É isso, Marcos É isso, Marcos Então, o que vamos fazer amanhã? Hoje mais cedo Seus Gears entregaram com sucesso A bomba de Lightmass Nós destruímos a fortificação inimiga Esta guerra cobrou um preço bem alto De todos nós Virou o nosso mundo de cabeça pra baixo Mas eu dou a minha palavra Vamos nos erguer novamente Eles não compreendem Eles não sabem por que lutamos esta guerra Porque não podemos parar Porque não vamos parar Porque vamos lutar E lutar E lutar Até vencer Ou morrer E ainda não estamos mortos Bom galera Se gostou Se gostou ou não está inscrito no canal Se inscreve aí Tudo de bom E que a força esteja Sempre com vocês Então mais uma vez Eu fui E aí E aí E aí E aí